E a vida de um cristão é um estilo de vida. Brasil é famoso por várias coisas legais. E duas das minhas coisas preferidas são o caju e o chocolate. Então, o pastor Pauls foi gentil suficiente para me comprar alguns cajus. E ontem à noite a gente comeu chocolate de sobremesa. Então, já estou no banquete. Então, também vem o Senhor, que é o nosso banquete final. E outra coisa pela qual o Brasil é famoso é uma estátua bem grande que tem lá no Rio de Janeiro. Muitas pessoas têm várias opiniões a respeito dessa estátua. Mas eu vou contar para vocês o que ela significa para mim. Vocês sabem de qual estátua eu estou falando, né? Sim? O Senhor Jesus, os braços do Nosso Senhor Jesus estão estendidos. E eu quero que vocês pensem nela como o Jesus ressurreto. E os braços dele estão estendidos para você, hoje e agora. Os braços de amor do Deus de amor estão estendidos para você. E o Senhor Jesus está dizendo, eu estou aqui para você. Eu sei quem você é. Eu sei onde você esteve. Eu sei onde você esteve. Eu sei onde você esteve. E eu te amo. E eu te amo. E eu te amo. E eu estou a seu favor. E eu estou a seu favor. E eu estou aqui para cuidar de você. E eu estou aqui para cuidar de você. Este é meu livro preferido. Este é meu livro preferido. Os pastores sempre me perguntam de livros que eu leio. Eu já li alguns livros. Mas não tantos assim. Mas eu já vi esse livro várias vezes. Esse é meu livro preferido. Na igreja do meu neto, o nome dele é Thomas. O líder dele se perguntou, que livro vocês querem estudar agora? Meu neto levantou o livro e lê. Porque esse é o livro sobre todos os livros. E se os livros do homem não fizerem referência na Palavra de Deus, eles estão vazios de vida. Mas esse não é qualquer livro. Essa não é simplesmente a ideia que o ser humano tem respeito de Deus. Essa é a verdade de Deus, vida dele mesmo para você. E o autor desse livro é o Espírito Santo. Ele é nosso professor, nosso líder, nosso guia. Não tem como entender esse livro sem a presença do Espírito Santo que vai te instruir. No processo de descobrir quem eu é da nova criação, eu primeiro tive que descobrir quem é o autor desse livro que ele estava me guiando. Em João 14, 26, em João 14, 26, ele nos diz que o Espírito Santo é o autor desse livro. Amém. Então temos que orar antes de começar essa conferência. E pedir ao Espírito Santo que abro nossos olhos sobre a verdade dessa Palavra. Para nos mostrar a nova criação em Cristo. E fazer ela verdadeira e viva em nós. Vamos orar agora. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui com os meus irmãos e irmãs em Cristo. Father, I thank you for this conference about the new creation. Father, I thank you for this conference about the new creation. And I pray, Holy Spirit, that you would now reveal the truth of your word to us. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor agora revele a verdade a respeito da Sua Palavra a nós. Mostre quem nós somos em Cristo. E faça com que isso se torne realidade nas nossas vidas. Para o meu coração, Senhor Jesus. Amém. Para entender a nova criação, nós só temos que entender os direitos que nós temos com os filhos. Ser uma nova criação quer dizer que antes você foi uma velha criação. Então, no começo, Deus criou. Ele criou a nós. E Satan, through the fall, destruiu a imagem que Ele criou naquele início. E, por isso, nós, como uma raça de pessoas, agora, agora, a nossa raça humana está fraca, frágil e perturbada. Nós não funcionamos mais como era a intenção de Deus no começo. Então, precisamos de uma nova vida. Precisamos de uma nova vida. Um começo novo. Nós precisamos começar de novo. Precisamos de novo. Precisamos de novo. Precisamos ser criados do começo. Por isso que Jesus veio, nos dar nova vida, a vida dEle, mas infelizmente Ele teve que passar por uma morte dEle, para que pudesse ter uma ressurreição, e a nova vida pudesse estar disponível para você e para mim. Então, o direito que você tem como filho é simplesmente o direito de viver. Em João 10, verso 10, Jesus nos diz como é seu propósito. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Primeiro Jesus nos conta qual o problema. Ele chama de ladrão. Nós o conhecemos como Satanás, ou o inimigo. Mas Ele vem para roubar. Ele é um mentiroso desde o começo. Ele usa a mentira para trabalhar. Mas Jesus é a verdade. Satanás é a morte. Mas Cristo é a vida. Jesus disse, eu vim a vocês. Meu propósito para vocês é que vocês tenham vida. E Ele é a vida. Mas não qualquer vida. Mas não qualquer vida. Uma vida em abundância. Uma vida que é completa e com sentido. Uma vida com valor. Uma vida com valor. Uma vida com valor. Significance. Que tem significado. E com valor. As we look at birthright. That which is yours by right of birth as a new creation. Aquilo que é seu. Aquilo que é seu como direito de filho na nova criação. I first want to remind you of the story of Jacob in the Bible. I want to remind you of the story of Jacob in the Bible. In Genesis chapter 25 through chapter 33. In Genesis dos capítulos 25 through chapter 33. We see the story. We see the story. It is a tragic story. It is a tragic story. It is a story of a person. Who spent most of his life. Trying to get something he already had. And to become someone he already was. It is a story of a person who spent most of his life. Trying to get something he already had. Trying to get what he already had. And the sad thing today. And the sad thing today. The same thing is true for many, many Christians. We are still trying to become a better person. We are trying to become more like Christ. We are trying to give God to bless us. And so we pray. Lord bless me with patience. Lord give me strength. And on and on our prayer goes. Our prayer goes on and on with many different questions. I understand this quite well. I spent the first 10 years of my life trying to get something I already had. Trying to become someone I already was. We enter this world by a physical birth. But then we must also have the spiritual birth. And to understand this transition. Let us look at Colossians chapter 2. 13 through 15. 13 through 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transmissões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando na cruz. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes das autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Primeiro, em Colossians 2, 13. 1 Colossians 2, 13. Diz que você estava morto. Estar morto quer dizer que você não tinha vida espiritual. É que quando você nasceu nesse mundo. Quer dizer que quando você nasceu nesse mundo. Você não tinha vida de Deus. Você era sua imagem. Você tinha um espírito. Mas você não tinha vida espiritual. Você estava morto espiritualmente. E nesse mesmo versículo. Diz que você estava morto nos seus pecados. Isso faz referência às suas atitudes externas. Às coisas que você faz. E essas atitudes que você tomava eram a prova de que você estava espiritualmente morto. Porque as dobras da carne. E a Bíblia chama de obras mortas. Porque elas não têm vida. Em Ezequiel, no capítulo 18, você diz que você certamente morrerá. Em Romanos 3, 23. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram. Então, quer dizer que estamos todos mortos. E já que todos pecamos, somos a prova do que a Bíblia diz que todos nascemos com uma natureza má. Quer dizer que a nossa natureza vem do mal, Satanás. Quer dizer que a nossa natureza vem do mal, Satanás. E por isso Jesus disse aos líderes da igreja judeia. Para descrever aos fariseus. Para descrever aos fariseus. E ele disse, vocês vêm do pai de vocês, Satanás. E ele disse, vocês acham que vocês estão certos porque vocês usam as palavras certas. Porque vocês têm uma aparência boa. Mas Jesus disse, mas estamos cheios de vida por dentro, disse Jesus. Mas no mesmo versículo de Colossenses 2, 13. Mas no mesmo versículo de Colossenses 2, 13. Diz que fomos mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne. Isso faz referência à sua humanidade. Seu corpo. Com a sua mente, suas vontades e suas emoções. É o que o Apóstolo Paulo usou para descrever nosso homem externo. Mas esse homem é fraco e sem poder. E não importa quão forte você parece fisicamente. Ou quão inteligente você é na sua mente. Você é bem limitado. E incapaz de produzir a vida de Deus. E é por isso que se você vive segundo a carne, é impossível agradar a Deus. E é por isso que se você vive segundo a carne, você não vai mais sentir a vida de Deus. De alegria e a paz que vem de Deus. Mas Colossenses 2, 13. Mas Colossenses 2, 13. Continua para nos dar boas notícias. Ele diz que vocês estavam mortos no passado, em Adão. Mas, ele diz, você foi agora ressuscitado em Cristo. E a fonte dessa vida é a própria pessoa de Jesus Cristo. Não apenas uma pessoa, um personagem da história. Não apenas uma história no livro. Mas é aquele Cristo que vive e que reina sobre nós. E quando a vida dele vem em nós. E quando a vida dele vem em nós. Ele now causes you to come alive in Him. Ele vivifica você nele. E tem mais. Ele não havia mais te vivificou. Ele não havia mais te vivificou. Ele evitou com os problemas do seu pecado. Ele evitou com os problemas do seu pecado. Ele evitou com os problemas do seu passado. E Ele tirou também a fonte do pecado. E agora podemos ver que os nossos pecados foram perdoados. Em 1 João 9, 1, a Bíblia declara que fomos perdoados. Na verdade, Ele diz que nós fomos perdoados de toda injustiça. Isso é um perdão completo. E ainda tem muitos cristãos que estão pedindo o pecado de Deus nos perdoem. Nós achamos que se a gente realizar muitas obras, muitas atividades, nós seremos perdoados. Mas o perdão não vem através das obras de justiça que a gente realiza. E através da obra do justo, Jesus Cristo. A obra que Ele realizou na cruz. E por meio da cruz, você foi perdoado. Então, fale isso pra você mesmo. Eu sou perdoado. Como um jovem cristão, naqueles dez anos, a gente fiquei me debatendo. Toda vez que eu enfrentava um problema grande. Ou alguma coisa ruim acontecia comigo. Eu pensava, This must be God punishing me. He must still be mad at me for the sins of my past. Or some sins always seem worse than others. E claro, se ainda tem um pecado que parece pior que o mundo. Até que eu entendi que eu fui perdoado. É um presente. Assim como a salvação é um presente que recebemos pela fé. Então, perdão também é recebido pela fé. Se você já recebeu o seu perdão, Você foi perdoado. Vamos tomar um momento para orar agora, Antes de continuar, para receber o seu perdão. Senhor Jesus, Muito obrigado por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Muito obrigado por ter me dado esse perdão pelos meus pecados. Muito obrigado por ter me dado esse perdão pelos meus pecados. É um presente. E eu fui perdoado. Então, pela fé eu recebo perdão por todos os meus pecados. Não há mais condensação em Cristo. Esses pecados foram tirados, Assim como a distância é do ocidente ao oriente. E você não vai mais se lembrar de Deus. Em Jesus' name, amém. Em nome de Jesus' name, amém. O load is lifted. O load is lifted from you. O load of earth. A sua carga foi tirada. Foi tirada de você. Agora podemos ir adiante. E outra coisa que nos perturba com os seres humanos É que a nossa carne era fraca E estava debaixo do domínio de Satanás. A mesma passagem de Colossenses 2, 14 e 15 E ele fala sobre isso. Ele diz como a nossa carne foi libertada de nossos pais. Em João 8, 36, Jesus disse Que quando o Filho te liberta Você realmente está liberto. Ele te liberta. Você foi tido como é rápido por causa de Satanás Mas Jesus te consertou E ele te libertou Você realmente está liberto Vida da fraqueza da sua carne E livre do domínio de Satanás Você não é mais escravo do pecado Você não precisa mais ter medo de Satanás Porque Jesus derrotou ele na cruz Satanás foi derrotando Satanás foi derrotando A única arma que ele ainda tem É usada contra você É uma mentira Vamos pensar a respeito daquilo que já descobrimos até agora Você não está mais debaixo do pecado Você está debaixo da graça Romano 7, 14 Você não está mais debaixo da lei Você está debaixo da graça Romano 6, 14 Romano 6, 14 E o mesmo Cristo que fez tudo isso Diz a você Você não está mais debaixo da sua autoridade Você está debaixo da sua autoridade Você está debaixo do seu cuidado Under sua proteção E Ele vai cuidar de você E você não precisa mais ficar feio com medo Em os psalmos David Davi Ele diz Quando eu estiver com medo Eu vou confiar no Senhor Então quando você sente medo E você sente medo Lembre-se Que medo é uma lembrança Que a sua carne é fraca Que você é um salão